O amor Quando a gente ama de verdade É tão grande a felicidade Que ninguém consegue esconder Que bonita, que bonita É ouvir estas palavras Da pessoa querida Eu te amo, eu te quero Te venero por toda a vida Que bonito, que bonito É ouvir estas palavras Da pessoa querida Eu te amo, eu te quero Te venero por toda a vida